Hora do recado do telespectador. Dá tempo aqui, meu diretor? Encha a tela pra gente. Nossa, vocês deixaram pro finalzinho assim, né? Isso aí é dobradinho, Lamonier. Eu gosto de falar o nome clássico. Buxo. Já comeu com pão, Lamonier? Comi quando eu era mais novo. É uma delícia. Boa tarde, Nico. O melhor apresentador do mundo. Aí, ó. The best of the world. Manda um abraço pra minha sogra, Vanusa. E para o José Benedito. Eles não perdem o seu programa melhor. O programa da hora do almoço. E em falar nisso, bora almoçar uma dobradinha? Estou falando aqui, ó. Isso aqui eu como toda hora, moço. Você parte o pão, o silamonier. Coloca dentro, ó. É gostoso demais, né? A emoção é grande. É massa demais. É emoção. Eu gosto da emoção. Ei, Nico. Boa tarde. Estou almoçando com a melhor equipe de reportagem. Valmir do Santa Rita. É, Valmir. Você está comendo um gilosinho, um ovinho cozido. E esse tempinho de inverno é gostoso também por causa da comidaria que tem, né? Ah, é uma pulmelança danada. Valeu, Valmir. Um beijo pra você, querido. Balanço Geral está arrebentando de audiência aí em Santa Rita. Olha o Gustavo aí, ó. Oi, Nicol Mendes. Sou o Gustavo do bairro Vila Bretas. Eu e minha família ficamos ligadinhos no VG. Parabéns a toda a sua equipe por esse jornal sensacional. Manda um abraço pra minha avó Cristina. Minha avó Melri. Ela te assiste todos os dias. Não perdemos seu jornal por nada. Você é mil. É o melhor apresentador. Falou o Gustavo. O Gustavo é vizinho do Júnior, diretor. O Júnior está de feras aí, Gustavo. Dá uns abraços nele por nós aí. Olha só a pegada. É a mesma de ontem. Que apareceu chique me paquerando, não é? Não é, não. Esse é o Theo. É o outro. Qual que foi que apareceu ontem me lambendo? Teve um aqui que... É o Theo? É o Theo? Eu recebi outra foto. Até postei no Instagram. Boa tarde, Nicol. Olha como o Theo está chique. Deus abençoe. Liliane de Theo. E o Theo, ele é entrujado. Ele fica com os negócios direitinho, rapaz. É ele, não é? Fez um ano lá na Monier. Bolinha aqui, ó. Bolo dele. Tudo negocinho. E uma gravatinha, hein? Alô, Theo. Querem apresentar o BG, né, Theo? Sai fora, Theo. Com corrente, não. Liliane, um beijo pra você, Liliane. Boa tarde, Nicol Mendes. A Elton do Bairro Grande do Queza. Estou aqui ligadinho, curtindo o Balanjo Geral, o almoço. Fica até mais gostoso. Com grandes informações e entretenimento. Abraço a todos vocês. Do BG. É o Aelton. É, Aelton. Eu sei onde é que você está. Está lá na portaria do Sahai. Um beijo pra todo mundo do Sahai aí. É, conheço o Bacai já lá. Nico, boa tarde. Gosto muito do seu programa. Você é um excelente apresentador. Sério? Ah, obrigado. Meu nome é Cristiana. E sou de Almenara, Minas Gerais. Cristiana, Cristiana. Viva Almenara, Cristiana. Tamo junto. Essa é a última, diretor. Boa tarde, Nico. Manda um abraço. Sou Fernando e sou motorista. Faço a linha Vitória, Espírito Santo e Patinga. Aí sim, hein? Nós vamos encontrar aí. Porque eu gosto de viajar no busão, viu, menino? Eu dou moral pra motorista de busão. Mandar um abraço também pro tio Miranda, lá no Santa Helena. Alô, tio Antônio Miranda. Recupera aí. Fica firme. Um beijo pro senhor e na tia Maria Augusta, a tia Celita. Tamo junto.